Vamos ver agora o mapa da apuração em dois estados pêndulo. O resultado ainda não foi confirmado, Nevada e Arizona. Só que esses estados estão em vermelho, mas claro, porque lá Trump segue na frente com 51% em Nevada e 52% no Arizona. Agora há pouco foi confirmada a vitória de Trump no Alaska. Assim, ele pulou para 295 delegados contra 226 de Câmara. E para falar dessa eleição histórica nos Estados Unidos, nós recebemos aqui no estúdio a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso. Olá, professora, seja muito bem-vinda. Obrigada. Professora, a gente tem acompanhado aí então que Donald Trump, ele teve uma vitória dupla. Ele venceu no voto popular, pelo que a gente falou até agora, ele tem 5 milhões de votos à frente de Kamala Harris e também venceu no colégio eleitoral. Isso não acontecia nos Estados Unidos há pelo menos 20 anos, desde 2004, com o George W. Bush. A gente sabe que na prática isso não faz diferença para um candidato vencer. Mas ele ter conquistado essas duas vitórias juntas tem um peso simbólico? Sim, ele na verdade está voltando numa eleição que praticamente triunfante, assim. Porque a expectativa não era tão favorável a ele como depois se mostrou nas urnas e, ademais, com uma diferença também que não se esperava. Se esperava aí ou democrata ou republicano, mas com uma margem menor de diferença e a gente está vendo uma margem substancial. E no que diz respeito à tomada dos delegados, porque ainda que a população tenha indicado quem é o candidato que prefere para a presidência dos Estados Unidos, o colégio precisa referendar. Mas com esse número de delegados que ele já tem, muito dificilmente nós vamos ver aí um colégio que vá dar um resultado, apresentar um resultado diferente do que esse que as urnas nos deram. Então, para ele, a situação agora é de bem mais comodidade, né? Ele vai aguardar até a contagem, a recontagem, se for necessária, de alguma urna, de algum posto eleitoral, mas ele está bem confortável. Maristela, na sua análise, essa vitória triunfal de Trump e arrasadora, está mais ligada a uma campanha de Trump muito bem feita ou há erros na campanha democrata? Ou seria uma junção dos dois, como queira? É como o avião nunca cai por uma única razão, né? Um somatório. Para os democratas, deve sair dessa eleição uma grande lição, porque eles demoraram muito para apresentar um candidato. Era Biden, mas se sabia que Biden não tinha as condições para seguir numa campanha para a reeleição. Ele foi segurando os democratas o máximo que pôde, os democratas muito empáticos com ele, porque o Biden é uma figura muito querida dentro do partido. Então, esses grandes caciques do partido não queriam dizer para ele, não vai, vamos colocar outro candidato, pelo carinho, pela devoção que tenha o presidente Biden. Então, os democratas erraram desde o início desse ano, mantendo uma possível recandidatura à reeleição do Biden, quando ele não tinha as condições, e isso já era sabido. E quando, então, decide, já está tardiamente, né? E ele decide pela vice quando havia outros candidatos melhores do que Kamala Harris, porque Kamala Harris não foi uma boa vice-presidente. Então, todos nós admiramos, gostamos dela, ela é uma simpatia, mas ela foi, para os americanos, muito decepcionante como vice-presidente. Esperava-se dela muito mais. Ela não assumiu as agendas femininas, nem das minorias, ela não cuidou da questão da imigração como deveria. Enfim, ela foi uma vice-presidente que decepcionou, e não conseguiu puxar todas as mulheres para o lado dela, como seria o caso, porque as mulheres acabaram dizendo, olha, mas a gente prefere a Michelle Obama, não, a gente prefere a volta de Hillary Clinton. Então, quando eles decidem por Kamala Harris, ela não era a melhor opção dos democratas. E eles insistiram com ela. E ela fez um trabalho espetacular, porque sabendo que não era mesmo a opção dos democratas, que acabou sendo imposta por Biden, ela fez um enorme trabalho, conquistou as lideranças dos democratas, trouxe para ela, foi para a rua, conquistou parcela das mulheres, parcelas dos jovens. Então, ela fez um bom trabalho, mas ela não era a melhor opção dos democratas. Os democratas tinham alguém, tinham no mínimo outras quatro pessoas que poderiam ter enfrentado o Donald Trump. Seria exagero falar que a campanha de Kamala ficou muito na festa, nessa agenda positiva, mas não trouxe soluções para os problemas que a população americana exigia? Falar, olha, a gente está com problema na economia, a gente está com problema com fronteiras, e a campanha democrata não mostrava quais soluções? Sim, você traz uma questão importante, porque era muito difícil para ela, enquanto vice, ela era vice do presidente Biden. Ela trabalhou nesse governo, e esse governo estava com um alto índice de reprovação. Foi um ato muito corajoso dos democratas insistirem com ela, porque ela seria uma continuidade de um governo que não estava bem aprovado, de um governo com alto índice de rejeição, com um governo cuja economia, ainda que estivesse estabilizada, não era essa a percepção do cidadão. O cidadão americano tinha uma percepção ruim da economia. A inflação, sim, foi combatida no governo Biden-Harris, mas num patamar muito alto. Comprar uma casa hoje que para o americano é muito importante é praticamente impossível, o aluguel toma mais de 30% do que eles recebem, a alimentação está muito cara, então era muito difícil que os democratas emplacassem alguém deste governo, os incumbentes, como a gente diz. E ela, mesmo assim, conseguiu se sair bem. Mas a lição que sai dessa eleição para os democratas tem que ser aprendida, tem que ouvir melhor o povo, porque a população não estava satisfeita, não queria essa continuidade, queria modificação, e ela, infelizmente, representou ou representava uma continuidade. Precisa saber ouvir também, entender a língua que o povo está falando.